Vem cá, você que está procurando curso à distância, desses que você não precisa estar lá fisicamente em sala de aula. Vem para o Ninter, polo em União da Vitória, rua Carlos Cavalcante, 514, centro. Boa sorte, bom futuro, sempre. O município de União da Vitória estabeleceu uma nova legislação nela, impedimento de consumo de bebida alcoólica em vias públicas. Dr. Carlos Mattioli, como que está o andamento, o desdobramento dessa lei, uma vez que é nítido saber que muitos dos casos que acabam chegando à justiça têm relação com a bebida alcoólica. O que dá para se falar sobre o resultado dessa nova legislação, doutor? Quase tudo que chega no fórum tem envolvimento de bebida alcoólica, impressionante, quase tudo é ruim. E lembrando que a lei é aprovada pelo legislativo com a sanção do executivo. O judiciário não tem relação direta com a aprovação dessa lei. Indireta nem indireta. Porém, vale lembrar que, como você muito bem observou, nós atendemos todas as violências das piores espécies, especialmente envolvendo crianças e adolescentes, diante do consumo e abuso de bebidas alcoólicas e também de outras drogas. Essa lei não proíbe, ela restringe o consumo. Se ela proibisse, haveria um risco muito grande de ser decretada a constitucionalidade dela mais adiante. Então, os legisladores, a Câmara de Vereadores foram muito inteligentes ao restringir, ou seja, observar regramentos de razoabilidade, evitando que situações de extrema violência, de barbárie, até abusos, balbúrdias coletivas continuassem ocorrendo em determinados locais. E essa providência é de extrema relevância para a coletividade, não apenas para os comerciantes, que, por consequência, acabam tendo um aumento até de frequência nos bares, lanchonetes, etc., mas especialmente para a organização de regras de civilidade aqui na nossa cidade. Diante disso e diante especialmente dos efeitos positivos, evitando que crianças e adolescentes fiquem à margem, sob risco de todo tipo de violência, nós temos acompanhado a evolução da fiscalização dessa linha. E, claro que essa legislação, como o doutor já bem disse, aprovada pela Câmara de Vereadores, criada no município, e também avalizada pela Prefeitura, e que visa restringir, então, ir mais à frente. Doutor, dá para se pensar em uma perspectiva positiva de redução de criminalidade, digamos assim, relacionada a essa restrição? Veja, nós tivemos uma reunião em data recente, agora organizada pela DAD, pela senhora Salete Venans, que é a presidente da DAD, a associação que cuida da abordagem dos dependentes de álcool e outros tipos de drogas, e a Polícia Militar fez um relato das abordagens nessas primeiras semanas, um relato bastante positivo. Ela está fazendo apenas o trabalho de orientação ainda, mais adiante vai iniciar a fiscalização com a possibilidade de multas que estão previstas na legislação, mas nesse aspecto de orientação já houve uma redução de alguns tipos de crimes, envolvendo especialmente acidentes com pessoas alcoolizadas na direção de veículos, e também a violência praticada pela liberação de consumo, especialmente para jovens, crianças e adolescentes, que o corpo, sempre é importante ressaltar o porquê da proibição, por que 18 anos? Porque o corpo, biologicamente, ele chega numa idade que ele estabiliza o crescimento, ele está melhor preparado, digamos assim, para receber todo tipo de alimentação, tudo aquilo que a vida traz de influência no nosso organismo, e no decorrer do crescimento da criança e adolescente, e a mais fragilidade do organismo, especialmente na conduta, por exemplo, de usufruir, de fazer uso de bebida alcoólica, então é razão disso a proibição. Então nós já tivemos efeitos positivos nas primeiras semanas, segundo dados da Polícia Militar. Parceria Canal 4 e Portal e Rádio Cultura Sul, no Linha de Notícias, trazendo informações sobre essa nova legislação em União da Vitória.